Um salve salve galera do Youtube, aqui é o Ioriagami do canal Ioriagame e sejam muito bem-vindos ao canal, estou trazendo mais uma vez para vocês, vai ser uma atualização dessa vez, dessa vez eu vou trazer atualização de mapas novos aí, atualização dragão né, ou atualização dragon, como muitos falam. E estou aqui com meus amigos aqui, que também tem uns canais muito bom, muito bom mesmo no Youtube aí, de Crossfire e outros games em si, com o The Games e o Hunter Games né, a Games. Então galera, eu vou pedir para eles dar um oi para vocês e vamos tentar fazer essa bagunça aí um pouquinho aí né. E aí galera, bem-vindo ao vídeo do Ioriagames aí, eu vou pedir para vocês darem like aí já de início ou termina de ver o vídeo, mas nem precisa porque vai ser muito foda, por causa do vídeo do Ioriagames vai ser zica e é isso aí, vamos para essa bagaça. Meu Deus, vídeo do Ioriagami gente, dá like aí pô. Beleza, beleza, nós vamos começar isso aí, tomara que eu não morra muito porque é dinheiro para caiu no ti, então vai ter que ser dropada ela, ou então shepada né, a corrida do shepa-shepa, vamos lá. Tomara que eu não dê uma negueira danada nesse PC aqui, porque eu tenho que devolver o PC e se tiver fodido ela me mata, minha esposa. É, preguiça de montar o meu, mas eu vou montar cara, eu preciso, eu vou comprar uma fonte nova que eu já vi que esse gabinete ele vai sugar bastante energia e fodeu se eu continuar com a minha fonte, é 750 watts só, não vai suportar não. Se você não quiser montar seu computador, pode mandar ele para mim, é por CDX, não tem problema. Pô, dá não cara, dá não, dá não, dá não, dá não que é brabo. Vamos lá, que o meu load agora é 5 anos né, comecei a gravar 5 load, 5 anos de load, 5 anos de load. Se vocês estiverem vendo aí a demora aí, desculpa tá, vamos fazer a mágica aqui. A partida vai acabar e nós vamos seguir. É só um detalhe, é só um detalhe. É, ainda estou aqui ó, não apareceu nem a tela do Crossfire. Tá uma preta aqui. Aguarde por favor, só mais uns segundos. A chamada está sendo encaminhada. Perte a F11 para o Yori sair da sala. Ai o Yori que me enxerga que estou aí, eu não sei o que. Aqui Yori, o que? Escanda mais aqui Yori. Meu Deus. Ah, eu estou pegando ela, peguei ela, mas com uns tiros em mim né. Que isso, partida do contra aqui do cara, véi. O Yori aqui, eu não sei o que eu posso matar. Não cara, não, por isso que eu estou fã dele cara, depois que eu falo. Ah, mas por isso que eu estou fã dele, Rampi, ah, que é o Yori, véi. É a doa cagada assim de vez em quando né, estamos puxando aqui já. Tipo, eu preciso de uma capa de teste normal, véi. Tipo, eu preciso de uma capa de teste normal, véi. Mas se vai ganhar essas armas. Peraí, que tombe? Ela é muito menina né, Yori, sim. Caraca, velho. É, eu mereci o premium cara, para poder jogar crossfire. Não cara, tipo... Mano, premium até eu deveria merecer, véi. Porque jogar crossfire que eu tenho, mano, é só guerreiro, véi. É, o cara roxiana aqui atrás é base. E Yori, o Yomi, o Yori Games, o Yori Games, é que atrás de Yori. Só tenho... O Yori Games de VIP na sala, é isso mesmo? Ai que inveja. Não, nada. Caraca, não mata ninguém com ela, cara. Caraca, ela parece boa. Parece? Prega o negócio aí para você ver. Tá bom, estou 3 barrasseis. Estou imitando, 3 barrasseis. E aí, Yori. Cara, sou tão bico, mano, que nem engranava. Caraca, acabou o mapa, eu não peguei a arma. E acabou? Caraca, cara, não, mas isso é sério mesmo. É... O que que acontece? É estranho, né, cara? Tem gente que vai se adaptar a ela rápido. É estranho jogar com ela, que ela é diferente, né, cara? E ela também é key knife ao mesmo tempo, né? Com direito você dá uma estocada nela como se estivesse com uma faca, cara. É muito boa essa arma mesmo, cara. Gostei. Até esse mapa também é legal, né? Ele é confronto entre equipe, né? Um mapa basicamente pequeno, curto, como devem ser todos os mapas, né? Sendo que, pô... Eu que dei anubada agora, né? Meu papo é uma pata de granada. É, eu que dei anubada agora. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar só esse mapa. Não vou gravar mais, desculpe. Eu vou gravar só esse mapa. Depois eu vou trazer uma gameplay completa com essa arma aí. Que eu vou tentar pegar essa arma aí pra essa semana aí. Agora, né? Vou tirar o lanche das crianças pra poder... Comprar a arma, né? Vender o PC pra comprar a arma. Tu tem que passar a jogar em lan house. Fazer o quê, né, cara? Mas é isso aí, galera. Eu pedi pra vocês darem like aí no vídeo aí. Dá um likezinho no vídeo aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do The Games aí. Do Hunter Games, por favor aí. Tá? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo aí. E continue aí, velho, compartilhando, seguindo a gente no Twitter. É... Quer mais o quê que eu tenho que falar mesmo? Que dá um branco de vez em quando quando tô fazendo um vídeo pra vocês. Curta a nossa fanpage lá no Facebook lá. Tem pouco curtir lá. Só tem 200 curtis, cara. Curte mais lá, cara. Compartilha com os amigos aí. Não custa nada, pô. E é isso aí, cara. Eu tô com uma novela danada aí. Brevemente, talvez, o Yuri vai vir com a surpresa aí do Machinima aí, tá? É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima gameplay. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, 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 tchau.